Eu Te Amo Não Me Canso De Dizer-Te Como É Garante Meu Amor Eu Te Quero Tanto, Tanto E Te Espero Sempre, Sempre Não Me Importa Se Não Ouvi Pois Me Basta Me Entregar A Ti Dar-Me Todo A Ti Dar-Me Inteirinho A Ti Meu Sol, Meu Ar e Meu Fim Tudo De Mim Eu Te Amo E Te Amo Eu te quero Tanto, tanto E te espero Sempre, sempre Não me importa Se não ouves Pois me basta Me entregar A ti Dar-me todo A ti Dar-me inteirinho A ti Meu sol, meu ar Meu fim Tudo de mim 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 Tudo de mim